Duas crianças morreram depois que um ônibus bateu em uma creche perto de Montreal, no Canadá, nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, testemunhas relataram que o ato pode ter sido intencional. Seis outras crianças foram levadas ao hospital após o incidente e estão fora de perigo. Autoridades confirmaram que o motorista, um homem de 51 anos, foi preso por homicídio e direção imprudente. A polícia informou que cercou um grande perímetro para restringir o tráfego ao redor do estabelecimento parcialmente destruído. O incidente ocorreu por volta das 8h30 locais. Várias crianças ficaram presas sob o veículo antes de serem resgatadas por socorristas e atendidas em um hospital. Em entrevista a uma rádio, um pai disse que ajudou a puxar o motorista que desceu do ônibus. Segundo a esposa, o homem estava seminu e testemunhas o viram lançando o veículo deliberadamente contra a creche. A polícia abriu uma investigação para apurar o caso.